Música Ei mana, como vai? Eu como mulher, como brasileira, gostaria de reforçar que nós não aceitamos esse ato de violência. Que nenhuma situação que constranja ou que exponha uma mulher pode ser encarada como uma brincadeira. Eu condeno qualquer tipo de desrespeito com um ser humano. Eu e outras irmãs vieram nos primeiros desses vídeos te pedir desculpas. Para aquele grupo de brasileiros que definitivamente não me representa, não representa nenhuma mulher brasileira, não representa ninguém. Não representa meu país. Me desculpa. Sinto muito que você tenha passado por isso. Me desculpe. Foi um absurdo. Então mil desculpas. Desculpa. Eu sinto muito. Sorry. Desculpa. Não vamos aceitar. Espero de verdade que um dia essa história possa mudar. E mais uma vez, desculpa. Tamo juntas, mana. Desculpa. 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 Desculpa.